E ae galera, beleza? Aqui tá falando da SpaceGames e galera Vamos aí ao vídeo de Minecraft com mods no modo hardcore aí Como vocês estão vendo, o mundo é totalmente diferente do normal, né? Então vamos aí começar uma nova aventura aí pra vocês E quem gosta de Minecraft aí deixa o like aí, não deixa de se inscrever no canal aí, beleza? Então vamos lá começando aí Vou pegar essa grama aí O que será que tem isso aqui? Oxe, voltou O negócio escureceu, acho que tá aqui, né? Ah, ganhei uma conquista aí do nada Beleza Deixa eu dar um... Aqui pra tirar um pouco do lag, né? Tem um monte de vaga aqui, vamos matar as vaga aqui Vou pegar aqui essa comida aqui, né? Porque no modo hardcore é... Comida será bem essencial aqui, né? Beleza Papel madeira Ok Beleza Ok Beleza 3 Vem vá 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 Beleza Bom, não consigo matar, vou tentar pegar... o... O que será que é isso? vou pegar a ultima badeira que esta aqui em cima ok beleza fazer nosso craft table isso ai vamos lá fazer uma apicaita e uma machada opa buguei as peles buguem todas aqui ok machado fechou vou pegar uma apicaita agora beleza ok vamos matar essas vacas aqui agora a gente tem um filamento para matar a vaca opa se não me engano é aquela pedra acho que seria drop a pedra se não me engano não sei porque tem um monte de pedra diferente aqui nesse mod ai tem que descobrir qual que é a pedra que faz a pedra bom eu vou explicando no decorrido do vídeo ok vou matar essas vacas aqui vou pôr 7 carnes ok vamos pegar essas pedras eu acho que é isso se não me engano acho que é essa pedra beleza 15 acho que é essa não eu joguei faz pouco tempo esse mod mas eu não to lembrado agora qual seria essa pedra entendeu vamos ver 4 3 mesmo fechou vamos ver se é essa vamos ver se é essa mesmo tem que fazer pico coisa sem graveta na space sem graveta não da né beleza careta fechou é isso mesmo essa daí é pedra mesmo que eu queria bom que ele tem bastante pedra dessa nem né vai ser bom pra gente beleza vamos pegar bastante aqui estou pensando estou pensando na passar a primeira noite aqui galera não sei mas acho que estou pensando que isso daí se derrubou vamos ver o que que é world most common minerals feed the spar não sei o que que é não depois eu pesquisar o que que é bom deve ser coisa boa né talvez não sei né beleza pegar essa daqui não sei o que que é beleza ok beleza pegar essa daqui left behind left behind não sei o que que é atrás e esquerda tem uma coisinha escondida não escondida não feed the hide esquece pegar essa craft de tema vamos colocar uma craft de tema lá na onde a gente vai passar a primeira noite né vale a pena né beleza fazer um machado da fornaide menino esqueci da fornaide da fornaide ok beleza beleza que brava será que tem aqui em baixo ok beleza beleza ok 10 cards aqui beleza 10 cards aqui beleza debaixado nossa coisa beleza beleza não tem nada mais não sei se vai chover ok vamos pegar as madeiras quebra 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 caraca ee viva é que tá com o trick update é melhor né se bate com tudo e já quebra tudo de uma vez as madeiras beleza beleza vamos fazer stick pra gente fazer no machado pra gente ficar mais fácil pra quebrar né porque meu Deus fica 10 a 0 pra quebrar pra explorar ali em baixo que deve ter não sei mandar as nuvens lá não sei se vai chover pode ser que chova não sei não sei se vai chover não sei se vai chover não sei se vai chover não sei não tá meio estranho tipo esquisito beleza vou pegar essa árvore aqui quebrar essa árvore e ver se vai dropar alguma coisa não sei vai dar uma maçã ok fechou vou voltar agora vou voltar mó chuva aqui hein galera meu jogo já to falando opa tomei rola aqui mais boa ok fazer carval vegetal porque fazer tocha né porque quero ver o que tem lá em baixo não sei se tem coisa boa vai que tem coisa boa não sei tocha ok quatro tochas aqui ó beleza tem nada aqui demais tem nada aqui demais tem nada mais não vou voltar vou voltar vou voltar vou ver o que ele faz ah tá o livro do better view para aprender sobre as pedras interessante a gente pode usar mais pra frente a gente morre antes né é óbvio beleza deixa eu ver não sei se aquilo lá vai quebrar não sei vou pegar essas coisas essas pedras aí opa com cada fps e já volta eles voltamos aqui galera o fps já volta normal deixa eu ver deixa eu ver se isso daqui é com o bestone ah é óbvio deixava de com o bestone então antes eu devia te pegar a pedra então beleza só dá bestone yes dá bestone ok vamos ver vamos lá vamos lá uma coisa que é isso daqui eita que porra que é aquela meu deus what the hell o que que aquilo oxi corre space corre space corre eita porra meu deus meu deus sai 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 fora sai fora sai fora sai fora ufa ufa beleza tudo certinho ta de boa ta de boa caraca galera do nada ele quase perdeu metade da vida meu deus do céu que isso foco então é isso galera se você gostou desse jogo desse vídeo deixa de dar um like deixa de curtir meu canal para perder minha novidade e deixa também de ativar o sininho aí beleza e é isso ai canal Space Games falou